Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar calzone. O calzone é uma pizza fechada que nem um pastel, recheado e por cima com parmesão que fica gratinado, fica incrível. Nem preciso falar que fica delicioso, né? Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de queijo mussarela, ricota, massa pra pizza, salame, azeite, queijo parmesão, sal e pimenta do reino. Eu vou começar temperando a minha ricota com sal, pimenta do reino e azeite. Eu tô usando a ricota fresca que eu fiz e se você quiser ver a receita é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Já era. Tá temperada a minha ricota. Olha só como ela tá cremosa. Deliciosa. Então agora eu vou picar meu salame. Vou dar só uma picada, só pra grosseiramente assim, pra diminuir e ficar mais fácil da gente comer. Agora que meus ingredientes já estão prontos, eu vou abrir a minha massa. Eu tô usando uma massa fresca pra pizza e se você quiser ver a receita é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. E aí é só você ir abrindo a massa assim com a mão ou com a ajuda de um rolo que facilita. Já vou abrir aqui em cima dessa forma de pizza ao contrário, que é pra facilitar na hora que eu for colocar no forno. E agora eu vou rechear metade da minha massa. Então eu vou começar colocando minha mussarela. Vou colocar o salaminho. Hum, salame é bom demais, né? Deixa tudo mais gostoso. E por último, pra dar aquela consistência gostosa, a ricota. E agora é só fechar. E aqui é só ir fazendo pregas assim e fechando. E já era, tá fechado o nosso calzone. E agora eu vou finalizar com parmesão. E antes de levar pro forno, eu vou fazer uns cortezinhos aqui em cima da minha massa pro ar sair. E agora eu vou levar pro meu forno. Eu tô usando aqui meu forno com as pedras refratárias. E se você não viu o vídeo onde eu explico como é que faz esse forno, é só você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Vou levar lá até dourar e ficar delicioso. E aí Se inscreva. Ficou sensacional esse calzone, a ricota tá super cremosa, o sabor do salame combinou perfeitamente. Cara, esse parmesão em cima tá crocante, tá tudo delicioso. Não deixe de fazer aí que você vai curtir. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Pastenbro. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!